Sejam muito bem-vindos ao leitura finalizada, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Maria de Fátima Cândido, chamado Brigitte, a Centinela dos Sonhos. O livro nos mostra a história de uma pequena gata que tem medo de sair da sua caixa, mas que é motivada por uma menina. A gata vai conquistando o coração da menina e elas vivem felizes juntas, mas a vida muda e a pequena gata desaparece. A história narra os processos de escolha que só o coração pode explicar e reencontros quase viscerais de tão profundos. A narrativa é intensa, incisiva e instigante. E mostra como a ligação entre humanos e animais é capaz de ultrapassar qualquer barreira. Uma leitura que vale a pena. O livro está à venda diretamente com a autora nas redes sociais ou pelo site da Amazon. Vale ressaltar que as ilustrações encontradas no livro também foram produzidas pela própria autora. Um trabalho incrível que vale conferir. Corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor.